Com o objetivo de realizar a contratação de profissionais de diferentes áreas, a Sergipe Gazesse, a Sergasse, anuncia a primeira retificação de um novo concurso público. Como forma de classificação, todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e discursiva, previstas no dia 28 de julho de 2024. Vale ressaltar que a prova objetiva é composta por 20 questões de múltipla escolha.